Ontem a gente realizou mais uma entrega lá no PSF dos títulos do bairro Boa Esperança Lembrando que essa regularização fundiária no nosso município A gente começou ela por volta de finalzinho de novembro, começo de dezembro Então a gente está aí com a divulgação durante todo esse período Chamando o pessoal através das redes sociais, das mídias sociais Para a população do bairro Boa Esperança procurar o setor de tributos Fazer o seu recadastramento para ter aí finalmente o seu sonho realizado Que é o título na mão Ontem lá a gente entregou mais uma remessa dos que ficaram prontos E aproveitando a oportunidade eu queria dizer aqui a todos Que quem não procurou o setor de tributos entre dezembro e até hoje, julho Não trouxe a documentação aqui Que procure o setor de tributos, que traga essa documentação Ainda há tempo A gente quer fechar todo o bairro Os 374 títulos a gente quer entregar para todos Então a gente quer concluir o nosso cronograma Até porque a regularização fundiária a gente vai fazer em toda a cidade Só que a nossa cidade hoje já é uma cidade grande Então hoje a gente tem mais de 6 mil imóveis aqui dentro do município Então assim, a gente não consegue fazer tudo rápido A gente vai fazendo por partes e a gente queria finalizar o bairro Boa Esperança Para a partir daí então se alongar para os demais bairros Mas como está um pouco demorado A gente pede a colaboração da população, procura o setor Agora essa semana a gente conseguiu soltar a notificação de abertura de mais umas quadras Aí a gente já está começando a fazer a regularização lá no bairro Mangueiras A gente quer programar mais o bairro do Novo Horizonte Então assim, é um trabalho de formiguinha Um trabalho da nossa equipe aqui Juntamente com a empresa que nos está ajudando Instruindo nisso daí E aí assim, a gente quer a colaboração da população Essa semana mesmo a gente entregou uns panfletos Nessas quadras lá do bairro Mangueiras Que é onde a gente vai começar, já começamos a chamar a população Para trazer a documentação Então assim, procure Essa é a oportunidade A lei do REURB é uma lei que ajuda A dar mais celeridade ao processo de regularização E a gente tem que aproveitar agora A gestão fala É um trabalho que começou lá atrás Mas que por conta de pandemia De covid Por tantas outras questões A gente não conseguiu concluir antes A gente está fazendo agora, né Mas agora está acontecendo Então vem a população Procure o setor de tributos Traga a sua documentação RG, CPF Documento do imóvel que tiver Procure-nos aqui No setor de tributos A gente fica em anexo ao prédio Antigo da prefeitura Na sala Na primeira sala aqui embaixo A gente atende de segunda a sexta-feira Das sete da manhã Às onze da manhã E das treze da tarde Às dezessete da tarde Então a gente está aqui Eu, Letícia Juntamente com toda a minha equipe Aqui do setor A gente está aguardando vocês E esperando E para aquelas pessoas Que não conseguiram pegar os títulos Nessa última remessa Então a gente está vendo A possibilidade, né De como que vai ser Essas entregas agora, né Porque até então A gente só estava entregando lá no PSF Nas datas programadas, né Mas a gente está verificando Uma outra possibilidade Qualquer coisa a gente vem avisar Através das mídias sociais, tá Mas por enquanto a entrega Está sendo só feita lá Juntamente com toda nós A equipe aqui do setor Juntamente com as autoridades Da gestão Mas a gente está vendo Novas possibilidades aí A gente está estudando